É, é isso que eu ia perguntar, como é que você é avaliado para entrar na academia, esses pré-requisitos que você disse que tinha no edital, porque para entrar na academia não precisa necessariamente ter publicado um livro, né? É, ainda até, no caso do nosso edital, até então ainda não, mas você tinha que ter algum trabalho já em condições de futura publicação, então eles pediam assim, se você já é um autor, escritor, autor que tem alguma obra publicada, manda-nos um livro, um texto, um livro da obra publicada já, ou um texto, tipo, já para publicar, né? Que você, já é um trabalho que está pronto para ir para a editora. Aí eu não tinha, eu não tinha nem o livro, nem os textos prontos já, compilados ali, um boleco, vamos dizer assim. Eu mandei todos os trabalhos que eu já tinha publicado, inclusive artigos em jornais, e os prêmios recebidos, e eles tinham também lá já três, estava indo para o quarto, agora que foi, depois disso eu fui premiado, até então não tinha sido premiado. Aí já tinha esses três trabalhos também. Então, para mim, ficou fácil, porque eles já me conheciam e conheciam a minha arte literária. Mas, normalmente, os inscritos têm que me dar um trabalho que já tenha sido publicado para eles avaliarem e ver se realmente a pessoa tem, digamos assim... Tem capacidade mesmo. Tem capacidade, Tino, para ser um futuro escritor. Aí eu fiquei feliz com essa escolha. Eu tinha bastante conhecimento da sociedade, das minhas atividades sociais. O meu só tinha nos jornais também, inclusive no Diário Jacari. Foi um ponto importante para eles, fundamental para eles analisarem. Foi mais um degrau. Mais um degrau. E até então eu mandei um Bervo e o Currículo, eles pediram, e pediram a documentação. Eu, por minha conta, eu achei interessantíssimo. Tirei o meu atestado de antecedência do dia e mandei junto. Eu acho importante. Eu acho que a gente tem que ter ética, tem que ter dignidade, tem que ter sua prova, porque é um nome e você vai usar uma caneta para falar uma coisa que você pode... Eu costumo falar que as palavras são punhais, ou são flores, ou se não, dependendo do jeito que você usa. Ela tanto provoca a guerra, como ela assina o coro de paz. E nesses seis meses, o que aconteceu com você na academia? Você só participava de reuniões? Você podia interferir de algum modo, mesmo não sendo ainda um acadêmico? Como é que funcionava? É, existe o regimento interno e ele é passado para nós. Assim que eu comecei a participar das reuniões, eles me entregaram um estatuto da academia e o regimento interno. E ali há suas prerrogativas ali. O que acontece? Eu poderia participar das reuniões normalmente, cumprir os horários, participar. Poderia falar, emitir minhas opiniões em todos os assuntos. Só não tinha direito a voto e nem a, digamos assim, a impor alguma ideia minha para ser votada. Também não. Mas eu poderia até dar opinião em algumas ideias que colocavam lá os companheiros, os nossos colegas acadêmicos. Mas eu não tinha direito a voto e nem de, digamos assim, entre aspas, brigar pelo meu pensamento, pela minha ideia ali. Mas eu ficava sempre mais tranquilinho, nem outro ouvindo, a presidência me dava a palavra, eu não declinava dela. Porque se eu estou em observação, nada melhor do que eu também respeitar o regimento interno e, ao mesmo tempo, me preparar para uma futura conduta que eu vou ter lá. Porque eu estou tendo agora a partir de 29 de junho, que agora eu sou realmente membro efetivo e tenho, digamos assim, teria a minha voz agora para ser ouvida. O meu voto agora valeria. E nessas reuniões que você diz do chá, que vocês tomam lá, acontecem debates. Em 2009, eu fiz um gente no destaque com o Geraldo Silva, que também é um acadêmico. Lá na época ele era presidente da academia. E ele comentou das reuniões, que eram debates, cada um levava o que tinha lido na semana, era isso mesmo. Isso mesmo. O Geraldo, inclusive, é uma pessoa que eu prezo muito, não desmenecendo os demais. O meu primeiro ano de participação, em 2009, como concorrente, ele era o presidente. Uma pessoa muito sensata, muito digna. O que que é? É realmente, continua nesses modos. Você chega lá, digamos, está marcado para 19h30 e o encerramento máximo 21h30. Nós fazemos nossas reuniões às quintas-feiras aqui nas dependências da Biblioteca Municipal Macedo Soares, na 9 de julho. Toda a última quinta-feira do mês, a Salete, a nossa presidenta atual, ela reserva agora ao público em geral. Ela sempre procura levar um autor, ou acadêmico ou não, mas do município, para falar da sua obra, da sua produção, suas dificuldades, seu orgulho, ou as inspirações. Isto passa bagagem para os acadêmicos e nós trocamos informações. Então, o que que são as reuniões? Esse mês, o mês de, nós estamos em agosto, o mês de julho foi, de junho, foi o mês dedicado a Vinícius de Moraes. Então, toda reunião, nós levávamos os trabalhos do Vinícius de Moraes, história dele, situações engraçadas, inclusive, da época da vida dele, toda carreira dele, inclusive, diplomática, carreira poética, carreira musical. Então, levávamos todos os trabalhos e alguns companheiros liam alguma coisa, outros falavam. E, cada semana, nós, tipo em capítulos, nós fizemos a vida do Vinícius. Fizemos com o Olavo Bilac, fizemos com outros autores. E nos intervalos à programação de assuntos importantes da semana, de concursos, de situações, de correspondências recebidas, de convites para outras atividades em outras regiões, para os saraus, os convites dos saraus da Fundação Cultural, que nós, prontamente, fazemos com muito carinho, o varal poético. Porque, no Vale do Paraíba, Jacarei é uma das poucas cidades que tem uma academia de letras, né? É, nós temos, Jacarei, eu posso até falar, sem dúvida nenhuma, nós somos uma das mais atuantes, nós vamos completar 10 anos ou mais atuantes. Nós temos em Lorena, nós temos em São José dos Campos. São José, inclusive, ficou parado por, ela já era mais antiga do que a nossa. Em Fundação. Mas ela ficou parada há uns 4 anos. Houve uma transição lá, uma parada uns 4 anos. Ela retornou em 2010 às atividades. Mas ela já é fundada há mais tempo que nós. Temos em Pindamonha e Gava, também temos, que são poucas. E o Instituto Vale Paribana de Estudos, ele também defende, ele fomenta bastante a literatura regional. Mas o Vale do Paraíba, ele deveria, outras cidades com cunho tão importante quanto as nossas, também deveriam incentivar a literatura, fundar suas academias, porque é uma, olha, é um caminho, é uma ferramenta importantíssima justamente para acordar esses autores adormecidos aí. Nós temos uns concursos bons aí, mais para frente podemos falar, que justamente para isso aí, para incentivar essa moçada que vem vindo, no tempo da minha idade em São Paulo, se houvesse hoje uma academia como a hoje, no tempo de escola, você já poderia estar desde cedo já começando, sabe, uma atividade literária mais profunda. Estaria hoje até mais, digamos, um autor, não de, não tem pretensão, né? Não de um sucesso, assim, a nível nacional, mas um autor já consagrado, com importância, com trabalhos publicados, com alguma, inclusive nacionalmente, nós temos alguns autores do nosso dia de Jacarei que já tem trabalhos publicados fora, em outras línguas. A Salete mesmo, o presidente, a Salete é bastante premiada fora do Jacarei também, né? Parece que ela tem um poema dela em espanhol já publicado, tem mais alguns amigos lá, colegas que tem em outras línguas aí. Então, são coisas que, se não publica, fica no anonimato ali, não há um público, o grande público não tem acesso, e o público especializado, o crítico, né? O que vai conduzir aquele trabalho a uma mídia maior, ele não conhece, ele fala, vou buscar nossos talentos aonde? Então, eu acho que a academia é muito importante. E o patrono da sua cadeira é o Mário Guerra, o poeta, né? O Mário Guerra. Você já conhecia alguma coisa dele? O que você pode falar? Então, interessante, Rodrigo, mais um fato interessante. Quando nós fomos aprovados, passou na Assembleia, você vai ser acadêmico, a posse vai ser 29 de julho, você passou na Assembleia, passou, todos os pré-requisitos foram cumpridos, você é um novo acadêmico, vai tomar posse agora dia 29 de julho. Aí, eles tinham lá alguns nomes de patronos já pré-aprovados para a academia, não é escolhido por nós. Até este momento é assim. Futuramente, acabaram, preencheram as 30 cadeiras, serão, continuarão os mesmos renovando de acordo com a vacância da cadeira. Minha cadeira daqui, o tempo, fica vaga por três motivos principais. O meu falecimento, minha expulsão da academia ou o meu desinteresse, eu mesmo peço para sair. Aí, vão convocar um novo membro nos moldes do estatuto e do regimento e vai usar esse meu patrono mesmo. Eu falei, esse lá. Quer dizer, o Mário Guerra é o patrono e você é o fundador. Você é o fundador. Eu não sou o fundador dessa cadeira, eu sou o primeiro ocupante, não. Não? Ele já é, não sou ainda não, porque a cadeira número um, ela já existia antes de eu, eu estou chegando agora, a academia já tem 10 anos, ela já existia, quando ela foi formada, ela tinha. Aí, o Lencioni, que estava organizando os 30 patronos, que são 30 cadeiras, 30 patronos, ele falou, para a Salete, tem esses e esses vagos. No edital meu, na época minha, tinha a cadeira número um e a cadeira número cinco. Tinham duas vagas. A número um era o Mário Guerra e a número cinco, o Macedo Soares. Aí, não sou eu que escolhe. Falei, bom, tudo bem. Aí, fui escolhido, pré-acadêmico. Aí, falou, Cabreira, tem essas duas cadeiras, qual que você escolhe? Vou deixar o número um para você ou o número cinco? Falei, bom, para mim é independente. Eu não tenho, assim, um privilégio, não tenho, assim, uma preferência. Para mim, o que vier, eu vou tratar e honrar com muito carinho, muita dedicação. Aí, ficou com a cadeira número um. Até fiquei com a cadeira número um. Você está com a cadeira número um? Falei, não, fui sorteado, eu ganhei a número um. Quem é o patrono? O poeta Mário Guerra. Eu não o conhecia. Conheço a família Guerra. Tem alguns que são amigos meus atualmente, hoje, tem alguns do outro. Aí, o Beni falou, o que você tem que fazer agora, Cabreira? Pesquisar o seu patrono, já falecido, fazer uma biografia dele pequena, por enquanto, resumindo, para você apresentar no dia da sua posse. Aí, comecei a ir atrás de dados. Aí, o Beni falou, tem alguma coisinha. Eu nem precisei ir nele. Aí, falei, tá, eu primeiro tenho que mostrar que eu não vou ter iniciativa. Vou eu atrás, vou esperar tudo na mão? Eu gosto de eu ir atrás e ter meus méritos. Aí, eu dei uma pesquisadinha, procurei pessoas, falaram assim, olha, no fórum tem uma filha dele que trabalha lá. Ele teve dois filhos, um está em São José dos Campos, e no fórum tem uma filha. Qual o nome dela? Marília. Marília Guerra. Falei, opa, está pertinho de mim, vou procurá-la. Aí, foi passando, chegando próximo de junho, em maio, eu consegui localizá-la, falar com ela, porque fora são atividades muito, assim, dinâmicas, rápidas, você não pode estar atrapalhando em mim, ainda mais um estranho. Me apresentei a ela, ela foi muito receptiva, uma maravilha de pessoa. Ela falou, nossa, eu fiquei maravilhada, encantada com esse convite, com essa homenagem ao meu pai. Aí, contou da vida do pai dela ali já. Falou, eu tenho o material dele, vou trazer para você. Falei, ótimo. Aí, falei, pô, ótimo, graças a Deus eu consegui o meu intento. Aí, fui, marcamos um dia com ela, ela me entregou esse material até jornais de... que nem existe mais de Jacareia, ou Combate, ou Jacareense, jornais bons, maravilhosos. O livro dele, eu tinha um livro publicado, ela me ofertou o livro dele, mais um trabalho dele que saiu na época que nem chamava-se Fundação Cultural ainda, era diretoria de cultura, em 1982, 83. Acreditei um exemplar que também me deu, que tinha lá os poemas dele publicados. E aí, eu conheci a vida dele, as atividades dele em Jacarei profissionais, a formação dele, e a vida familiar dele, achei muito interessante. E eu fiquei feliz com a escolha do poeta Mário Guerra, o meu patrono. E a academia hoje são quantas pessoas? São 30 cadeiras, todas estão ocupadas? Ainda não. Nós, segundo o último levantamento da diretoria nossa lá, nós já completamos as 25. 25, falei inicialmente. Tem mais 5 aí para serem preenchidas, mas elas vão assim, bem... É um processo bem vagaroso, que tem que ser bem assim... Que não pode dar errado, né? Você convida uma pessoa, você vai depois, essa pessoa vai fazer parte há 6 meses. Não pode dar, é para você não perder, e não constranger a pessoa, porque é assim também nos outros clubes de serviço. Eu sou rotariano, também é assim. Você está presente, está lá um companheiro lá, ele vai ser testado, entre aspas, ele vai frequentar ali as reuniões, e todos os companheiros vão ter que dar uma... ter uma ideia de quem ele é, o caráter dele. Se alguém tem alguma coisa contra, nesse período, vai se pronunciar secretamente, por escrito. Quer dizer, atualmente tem pessoas na academia, na mesma situação sua antigamente. Pré-acadêmicos, temos. Tem pré-acadêmicos hoje. Nós temos hoje um e potencial, que é uma pessoa maravilhosa, escreveu um livro que eu até, eu até recomendo, o doutor Celso Abrão, escreveu um livro maravilhoso. Que é o médico, né? Médico, aqui em Jacareí, oncologista. Ele escreveu um livro, o título é Sementes da Razão, um livro maravilhoso. Poesias também. Não, é um romance, digamos assim, histórico, uma ficção, um romance, ficção histórico, sobre a construção de um templo na cidade de Paris, na cidade chamada Remes, Remes, um templo maravilhoso. E ele fala da história daquela construção desde o berço ali, do alicerce, aqueles pedreiros, aqueles pessoas, oxa, 1800 e alguma coisa, você construiu alguma coisa, só com, sem a modernidade de hoje, sem o concreto, sem o ferro, sem o sim. Bom, aí, ele é pré-acadêmico nosso. Também entrou conosco a Esther Rosado, maravilhosa, ela é uma, ó, concurna na língua portuguesa, está nos ajudando muito. Ela já entrou e tomou posse conosco, mas pré-acadêmico, no momento, temos o doutor Celso Abraão. Então, então, Rodrigo, essas 30 cadeiras, que é o máximo delimitadas agora pelo regimento interno, pelo estatuto, elas serão preenchidas dentro em breve, claro. Aos poucos. Aos poucos, é com essas escolhas bem, sim, seletivas. E, assim que completar as 30, vem aquele princípio que eu te falei agora há pouco, que aí começa só com as vacâncias que serão convidadas novos, como elas, as academias principais do país, a ABL, sediada no Rio, a Paulista, que aí só no falecimento daquele, não posso falar esse termo, mas ele imortal, é que você é convidado um outro que vai para um escrutínio secreto, uma assembleia, e ele fará parte após a posse. E, atualmente, quais são os concursos que a academia oferece para a cidade, não só para Jacarei, mas também para o Vale do Paraíba, Brasil? O preço do livro no Brasil ainda é caro, ainda é caro, eu acho muito caro. O que se fazer para diminuir o preço? Inclusive, só competência para o autor, principalmente no primeiro e segundo trabalho dele, ele se firmar, ele publicar, é caríssimo.